Tudo te é possível. Quantas vezes tua voz é solidão e teus sonhos loucura para os que te cercam. No entanto, quando conversas com Deus, fazendo em comunhão a tua oração, tens a certeza de que por Ele és ouvido, obtendo como resposta dos céus o acréscimo da fé e a inspiração, a fim de que prossigas buscando aquilo que te ordena confiante, teu disposto e otimista coração. Continua, mesmo sem o apoio que esperavas de pessoas próximas, batalhando e colocando tua confiança e ansiedades nas mãos do Senhor, sabendo que, quando chegar o tempo do cumprimento das santas promessas dEle em tua vida, nada nem ninguém impedirá que abraces a tua vitória. E no topo de uma montanha bem alta, grites e glorifiques ao que tanto te ajudou em todos os momentos, inclusive nos pontos mais cruciais da caminhada, quando achavas que não mais terias condições de dar mais um passo sequer na busca dos teus objetivos. Com Deus ao teu lado, tua voz ecoa longe e teus sonhos são estampados no horizonte, sob a seguinte frase, Tudo me é possível, pois tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus te abençoe e faça de ti a pessoa mais feliz e realizada deste mundo. Que Deus te abençoe e faça de ti a pessoa mais feliz e realizada deste mundo. Que Deus te abençoe e faça de ti a pessoa mais feliz e realizada deste mundo. Que Deus te abençoe e faça de ti a pessoa mais feliz e realizada deste mundo.